Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drop CBT, que hoje fala de Rio do Sul em Santa Catarina, palco do circuito Dove Menker-La Le Rion. Vai ser uma série de torneios muito importantes que vão ser disputados aqui no Brasil neste fim de ano. Um deles já aconteceu e foi muito emocionante disputar. Amigos de infância que também viraram colegas de profissão. Pedro Boscardinho e Gustavo Eides se conheceram no tênis infantil, cresceram juntos e acabam de deixar a categoria juvenil para ingressar no tênis profissional. A nova fase já começa assim, com a final de um grande torneio. O primeiro jogo foi quando a gente tinha 12 anos, foi num torneio brasileiro. A gente é muito amigo desde novinho, só tenho que agradecer pela amizade com ele, é um menino muito bom. Eu acho que a gente vai levar ainda muito essa amizade para o circuito. O circuito Dove Menker-La Le Rion traz para o Brasil torneios com boas premiações em dinheiro e pontos no ranking mundial. Rio do Sul, em Santa Catarina, recebeu a primeira de uma sequência de competições neste fim de ano. Oportunidade para os nossos atletas jogarem em casa, perto da torcida e com despesas menores. É muito bom a torcida sempre com a gente, ter família, amigos por perto, então é sempre uma atmosfera melhor aí para competir. Atletas de várias partes do mundo estiveram em Rio do Sul disputando partidas em alto nível e inspirando uma nova geração que estava animada com os jogos. Dentro de quadra, eles viram os brasileiros brilharem. Nas duplas masculinas, a final foi 100% nacional. Daniel Dutra Silva e Igor Marcondes conquistaram o título. Pedro Boscardim e Gustavo Eide jogaram juntos e ficaram com o vice. Nas duplas femininas, Carol Merigene e a nossa medalhista de bronze em Tóquio, Laura Pigossi, chegaram até as semifinais, mas acabaram perdendo para a alemã Catarina Gerlach e a chilena Daniela Seguel, que ficaram com o título ao derrotarem a chilena Bárbara Gatica e a brasileira Rebeca Pereira na final. No simples, mais uma vez, a Carol e a Laura foram bem e pararam nas semifinais. Na decisão, a húngara Panaldivardi não teve dificuldades para vencer a chilena Daniela Seguel por 2x7x0. Na categoria masculina, nossos jovens talentos foram gigantes. De parceiros nas duplas a adversários insimples. Não, jogando, tu cria uma rivalidade dentro da quadra, mas é bem difícil. Mas nessa situação, tendo uma final, então eu acabo ficando feliz de poder estar jogando uma final com ele. Como previsto, foi um jogo super equilibrado. Mas por 2x7x0, Pedro Boscardim conquistou o título mais importante da carreira. Esse é meu primeiro título profissional. Ainda mais estar podendo jogar praticamente em casa, em Santa Catarina, há 3 horas da minha cidade. Estou super feliz da torcida, estava comigo acho que desde o começo do torneio, me dando energia positiva. E, bom, a única palavra para descrever isso é felicidade agora. Um grande torneio com resultados importantes para o tênis brasileiro. O calendário segue movimentado no Brasil até o fim do ano. E nossos atletas não querem desperdiçar essa ótima oportunidade. Terão mais de 300 mil dólares distribuídos nesse circuito pela Confederação e seus patrocinadores. E mais de 1.200 pontos vão estar em jogo nesses torneios. Então é, o futuro nos espera e a perspectiva é muito boa. O próximo torneio do circuito Dove Menker-Lalerion vai ser a partir do dia 8 de novembro em Goiânia. E é claro que o Drop CBT vai estar lá para trazer todos os detalhes. A nossa número 1 de duplas Luiz e Stefani está se recuperando de uma cirurgia no joelho para voltar a ativo e retomar a boa fase. E ela contou um pouquinho para a gente como está sendo esse momento, olha só. A carreira que estava decolando a todo vapor precisou de uma breve pausa. No final de setembro, Luiz e Stefani rompeu o ligamento do joelho durante a semifinal do US Open e teve que passar por cirurgia. Tudo correu super bem e agora nossa número 1 do Brasil nas duplas capricha na fisioterapia e na recuperação para retomar a melhor fase da carreira. Quando a lesão aconteceu, Luiz era número 17 do ranking mundial de duplas. Tinha acabado de conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio ao lado da paulistana Laura Pigossi e fazia uma campanha brilhante no US Open. Com muito otimismo, Luiz e Stefani contam os meses para voltar às quadras e seguir fazendo história pelo tênis brasileiro. Oi pessoal, Luiz e Stefani aqui, só para dar algumas notícias do joelho. E dizer que a recuperação está indo super bem até agora. Cada dia melhorando um pouco mais, eu já saí das muletas, já estou andando e muito mais disposta para treinar melhor também, fazer cardio, fazer outras coisas na academia para as outras partes do corpo. Então isso torna o treino também muito mais divertido, mais dinâmico, mais legal e motiva muito para continuar nessa recuperação. E o processo é longo, vai demorar alguns meses para voltar para as quadras, mas o bom é que o progresso é muito nítido a cada semana, a cada dia. Então espero que no meio do ano que vem eu já esteja de volta competindo e com muita força, saudável e pronta pelo que vem pela frente. E muito obrigada pelas mensagens de força e o apoio. E é isso aí, vamos que vamos, que está tudo encaminhando. Valeu! A gente espera que a recuperação da Luísa seja o mais breve possível para que a gente possa voltar a ver ela brilhando nas quadras dos principais torneios do mundo. A capacitação de treinadores e o desenvolvimento de atletas é um dos grandes objetivos da CBT. E para ajudar nesse processo, nas últimas semanas, ocorreu um grande encontro entre a geração atual e ninguém menos que Paulo Cleto. Experiência de sobra, compartilhada durante uma semana com atletas e treinadores de tênis. Paulo Cleto, capitão da Copa Davis por 18 vezes, comandou a ação promovida pela CBT para auxiliar no desenvolvimento profissional deles. Para mim sempre foi uma delícia, uma paixão, uma oportunidade que eu tenho de exercer essa paixão que eu tenho por estar em quadra, por trabalhar com tênis de alto rendimento, tênis com muito talento, com muita disposição, com vontade, disciplina. E isso tudo eu tenho encontrado aqui no dia a dia. Os atletas e seus técnicos puderam participar juntos dessa ação. Uma oportunidade para reforçar o trabalho que já é feito diariamente, principalmente no momento da transição da categoria juvenil para profissional. Eu tenho que pegar a experiência tanto dentro da quadra quanto fora, que ele tem ótimas histórias, muita coisa para poder contar. E quanto mais coisa tu acaba recebendo, escutando, vale muito a pena e é bem importante. Para o jogador também é muito benéfico, porque ele acaba escutando, por diversas vezes, situações muito semelhantes àquilo que nós passamos no dia a dia, mas é um reforço para o trabalho que nós construímos no dia a dia, vindo de uma pessoa tão renomada e tão vivida dentro do esporte como o Paulo. Paulo Cleto comandou treinos técnicos e táticos, conversou com os atletas e treinadores, e ainda acompanhou todos eles no primeiro torneio do circuito Dove Menker-La Lerion, em Rio do Sul. Uma ação que trouxe bons resultados e que deve permanecer no calendário da CBT. Poder colocar em prática e, com certeza, conduzir da melhor forma dos jogadores, elevando o padrão, um sistema que a gente queira criar, que a gente está procurando criar, de padronizar o alto rendimento, o ensino, a aprendizagem, o acompanhamento dentro do calendário profissional. Hora de conferir quais brasileiros estão se destacando nos campeonatos pelo mundo. No Challenger de Buenos Aires, o brasileiro Thiago Monteiro foi vice-campeão. Na final, ele perdeu para o argentino Sebastián Baez por 2x7x0. No ITF W80 de Meicon, nos Estados Unidos, Bia Haddad Maia parou nas semifinais. Ela perdeu para a Zarina Dias, do Cazaquistão, também por 2x7x0. E tem mais brasileira comemorando. Uma atleta que continua sendo destaque mesmo depois de se aposentar das quadras profissionais. Patrícia Medrado conquistou mais um título. A Patrícia Medrado brilhou no tênis nas décadas de 70 e 80. Medalhista de prata nos Jogos Pan-americanos de 1975, ela também foi top 10 no mundo nas duplas. E quem é craque não esquece. Hoje, a Patrícia segue nas quadras na categoria Sênior. E os resultados continuam impressionando. Na última semana, a Baiana conquistou o sexto título mundial Sênior de Simples da ITF, realizado em Mallorca, na Espanha. Na decisão da categoria 65+, ela derrotou a favorita da competição, a americana Carolyn Nichols, por 2x7x0. E não parou por aí. Nas duplas, com as conquistas, nossa supercampeã chegou ao 14º título mundial de Sênior. Seis em Simples, seis em duplas e outros dois em duplas mistas. Olá, amigos da Confederação Brasileira de Tênis. Passando aqui para dividir um pouco com vocês essa alegria que estou sentindo no momento. Depois da conquista desses dois títulos, o ITF mundial Sênior em Mallorca, campeã de Simples e duplas femininas. Principalmente pela importância desse momento. Uma época difícil para todos nós, onde a gente tem que se reinventar, onde a dificuldade de treinamento, isolamento social, medo de viagens. Mas, enfim, são desafios e superações. Principalmente também pelo fato de eu ter parado de jogar Simples. Meu último ano foi em 2016 e passei a me dedicar só a duplas femininas e dupla mistas. E agora, voltando a Simples, foi realmente muito... Estou muito feliz por isso. Então, agora estou curtindo essa vitória. Estou aqui conhecendo um pouco a Espanha, até em Valência, com esse visual maravilhoso. E quero agradecer também por todas as mensagens cariosas que eu recebi e pela torcida aí do Brasil. Um beijo e até a volta. Hora da despedida, mas antes aquele recadinho para você nos seguir nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Por lá você pode rever as matérias do programa e acompanhar as notícias. Até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau!